O maior público do Palestra Itália no ano para o clássico em que só um time jogou. Quem veio ver Diego Souza viu Petkovic, que já tinha colocado uma bola no meio das pernas da zaga antes de abrir o placar. Wagner Love virou duas no primeiro tempo. O goleiro Bruno o salvou. Flamengo voltou o melhor. Marcos já tinha tirado uma e visto duas bolas passarem raspando antes de ir buscar lá no fundo do gol, no escanteio de Petkovic de novo. O Tigoça caiu na área. O árbitro deu o pênalti e a cobrança de Wagner Love foi o símbolo de uma tarde que o palmeirense vai querer esquecer. Veja como foi. Flamengo 2, Palmeiras 0. Muito obrigado Carla. Primeiro lance de perigo do Palmeiras. Aos dois minutos o Danilo levantou e o Diego Souza cabeceou para fora. O Diego Souza que voltava da seleção com uma atuação apagada. Foi muito bem marcado, mas não esteve como em outras partidas. Aos 20, Armeiro cruzou na cabeça de Robert. A bola bateu no gramado. Bom lance do Palmeiras, mas a bola passou por cima do gol do Bruno. Aí o Flamengo na frente aos 23. Petkovic passou por Edmilson, pegou o Danilo e bateu sem chance para o Marcos. Pegou de surpresa ali no chute, né? Pois é. O Souza, que é o último a chegar, imaginou que ele ainda fosse ajeitar o corpo. Ele deu um toquinho com o tempo anterior. É a característica do grande jogador, né? Matou o Marcos. Um belo gol do Petkovic. Quatro minutos depois, Cleiton Xavier com o Brunos Canteio. Danilo cabeçou com o perigo por cima. Aos 34, Wagner Love fez boa jogada, chutou forte. Ótima defesa do Bruno. O Flamengo mostrou segurança no jogo. E o Palmeiras uma equipe distante. Distante um do outro. Distante das jogadas. Mas sem aproximação, Edu. Então o Flamengo levou vantagem. Como nesse chute aí. Havia muita expectativa do retorno do Adriano, atilheiro do campeonato lá do Diego Tardelli, que a gente vem chutando. E do Diego Souza. Pois é, quem brilhou foi o Petkovic. Petkovic. Aí o Marcos saindo bem, evitando o gol do Léo Moura. Foi aos três minutos do segundo tempo. Um minuto depois, foi a vez do Petkovic assustar a torcida palmeirense. O Edmilson sofreu com o Pet, hein? Pois é, o Edmilson marcando individualmente o jogador é uma estratégia um tanto quanto arriscada. O Edmilson é pesado. Ele não conseguiu, olha lá, o gol teoricamente olímpico. A bola passou por todo mundo. Esse é gol do Pet, viu? Depois de uma reunião no vestiário, deram um gol pro Angelinho, deram um gol pro Pet. Pet, Angelinho, até que a arbitragem definiu. Gol do Pet. Agora esse pênalti aí... O Mandrake no final. Se tivesse 1x0 pro Flamengo, certamente não daria. O Love chutou lá nas piscinas do palestra. Teve uma bola também do Zé Roberto na trave, antes desse lance. Ou seja, o Flamengo ficou muito próximo de fazer 3x0. Tchau. 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 Tchau.